O que? Que merda foi essa? 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 Isso como é possível? Que merda foi essa? 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 Que merda foi, eu acho, тебе? Que merda foi essa? Que merda foi essa? Que merda foi essa? né? Que merda foi essa? Amor? Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Mas é claro que está faltando todos os botões. É. Não tem outra escolha a você subir. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?